E aí pessoal, tranquilo? Kitnet Sorriso na área com vocês, beleza? Quero começar esse vídeo aqui, para quem não me conhece, meu nome é Olavo Quem é novo no canal também, já peço de início de se inscrever no nosso canal Deixar aquele like, compartilhar nossos vídeos, compartilhar nossas ideias com todo mundo É isso aí, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa escadaria Se liga aí, segue o vídeo Olha pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho da escadaria Quem é novo no canal, já peço para vocês começarem a ver nossos vídeos anteriores Para ver como é que está ficando a nossa obra desde o início Para vocês entenderem um pouquinho o meu percurso, como é que está sendo A nossa jornada, nossas kitnet sendo feita Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa escadaria Essa escadaria vai dar um trabalho Mas é isso aí, ela é o estilo caracol Como eu tinha citado no vídeo anterior Aí estão mexendo nela, ela vai subir aqui Vou mostrar de outro ângulo para vocês Vai subir aquele canto Vai subir esse degrau aqui Bem que assim vai ser uma lajezinha Aí daqui, sobe direto para cá A outra coisinha também que eu vou mostrar para vocês É nesses conduites nossos Muita gente não sabe o que é isso aí Como eu falei nos vídeos anteriores Essa parte de baixo aqui Vai ser o nosso painel de controle das nossas energias Por aqui eu vou monitorar tudo Quem gasta mais, quem gasta menos Até os medidores de kWh Esses conduites aqui de cima É dos apartamentos superiores E o de baixo Que é desses aqui tudinho Eu tudo vou passar por baixo Aí nessas ferragens Todas chegam esses dias Chegou esse dia não, chegou ontem Para falar a verdade O resto do tijolo As nossas escoras Isso aqui já tem uma semana que já está essas escoras Mais ou menos uns 15 dias aqui ainda 15 é 10 dias na verdade Esses escoramentos Nosso depósito Olha aí pessoal De outro ângulo para vocês Os madeirando tudo Enche no chão Algumas Eu vou vender Para gerar um custo né Porque nessa obra aqui Eu gastei demais pessoal Questão de madeira Quem puder também Comentar no nosso Nosso YouTube aí É um tipo de vídeo Que vocês querem que eu faça Vocês querem que eu fale De custo também Questão da obra Olha a nossa escadaria E o solzinho hoje aqui pessoal Tá brabo Vou mostrar para vocês também Eu sei quem começou A seguir a gente No nosso canal aí Que eu moro na obra pessoal Tá vendo aqui no fundo Esse fundo aqui É o nosso depósito Ele é meio conjugado Com a minha casinha Vou mostrar para vocês Um pouquinho Olha aí pessoal Depósito Isso aí é a nossa desencanação Que eu estou pedindo Tudo pela internet Quem quiser que eu Grave um vídeo também Mostrando para vocês Tudo que eu compro Mais em conta Meu cimento Toda a desencanação lá atrás Essa aqui É a parte Do nosso depósito Vou mostrar um pouquinho Mais para vocês Essa aqui é a minha casinha Que eu moro Morando na obra Tem vídeo também Especificando Olha aí Vou mostrar para vocês Entrando Esse aqui é o É o guarda-roupa Que eu comprei Geladeirinha Fogão Nossa cozinha Essa aqui é uma janela Nossa pia Olha pessoal A cama Nossa magra de lavar Televisãozinha Nosso banheiro Tudo improvisado A canação aqui Desse jeito Então pessoal É isso aí O vídeo mais ou menos Que eu estou explicando Para vocês A nossa escadaria Sendo feita Eu optei Para fazer ela Depois da concretagem Da laje O pessoal Queria fazer tudo junto Só que Para diminuir um pouco O custo Que eu ia gastar Muito com madeira Para vocês verem Vou mostrar um pouquinho Para vocês As madeiras Olha aí pessoal Essa madeira Tudo eu tirei daqui Envolta a nossa laje Eu tirei Para aproveitar Na nossa escadaria Porque se eu fosse Comprar pessoal E é muito gasto Que eu estou tendo Muito, muito gasto E eu estou tentando Amenizar o máximo Possível de gasto Então eu deixei ela Para fazer por último Para gerar um custo a menos Então é mais Mais ou menos isso aí pessoal Por isso que eu já deixei Eu piter ela Para fazer depois Eu creio que até sábado Nós finalizamos ela Finalizou Concretou Aí fica 100% Para o pessoal Ir para a parte de cima Aí é desse jeito aí Tranquilo? Então é isso aí pessoal Quem puder Seguir a gente Nosso Instagram Quem puder compartilhar Também Se inscrever No nosso canal No YouTube Que agora Eu vou dar um foco Maior no nosso YouTube Aqui Tranquilo? É isso aí pessoal Kitnet Sorriso Na área E aí E aí